E ontem foi realizada mais uma edição do projeto Quartas Acústicas. Desta vez, quem se apresentou na sala Paulo Pontes foi o jovem cantor e compositor Lucas Emanuel, lançando o seu primeiro trabalho, o EP Que Veio do Mar. A nova MPB, na voz de um jovem artista campinense. Em mais uma noite do projeto Quartas Acústicas, quem se apresentou foi Lucas Emanuel. O show foi o lançamento de seu primeiro trabalho, o EP Que Veio do Mar, disponibilizado na internet. Eu preparei ele durante um ano, as músicas dele. Passei um ano preparando elas, separando, escolhendo elas de forma especial. As músicas têm o cunho de... são geralmente românticas, falam de relações amorosas. São dedicadas a alguma pessoa, tem geralmente uma musa. Na apresentação, o cantor tocou músicas autorais e versões de artistas que o influenciam, além de contar com participações especiais de amigos. O foco vai ser músicas autorais, mas eu vou ter algumas participações durante o show e vou fazer versões de artistas, tanto da nova MPB quanto já consagrados. E que me influenciam, fazem parte do que eu escuto em casa e que eu quis trazer para o palco. Eu quis incorporar no meu repertório de hoje. Com apenas 19 anos de idade, esta foi a segunda vez que Lucas se apresentou no Paulo Pontes. No ano passado, foi sua estreia com o show Anônimo. E agora ele retorna ao mesmo palco, lançando seu primeiro trabalho. Eu espero que o público goste, até porque o primeiro show foi um pouco mais de apresentação para mim. Apresentar foi o meu primeiro show, na verdade, num palco assim. E esse show eu espero que o público goste mais, ele tenha uma recepção melhor. Porque ele está um pouco mais trabalhado, um pouco mais elaborado. Eu espero que o público goste mais, ele tenha um pouco mais confortável. A gente fica longe e volta a namorar, depois. Obrigada.